Olha isso aqui gente, aí aqui tá dizendo os tipos da carne que tem, tá vendo ó, tudo isso aqui Esse é o pão que eu falei pra vocês, divino, eu juro 1, 2, 3, divina! Salve, salve galera, tá começando mais um vídeo aqui do meu canal, meu nome é Lucas Castilha E seja muito bem-vindo ao Lucão e o Acey Estamos aqui ó, a dupla dinâmica, bora pra mais um vídeo? Dupla dinâmica, hoje vocês vão conhecer um dos melhores restaurantes aqui dos Estados Unidos É um dos melhores, mas é do povo também né mãe? Às vezes você fala um dos melhores, a pessoa tá achando que é aqueles de muito caro, não sei o que Não, não, é muito bom e muito top e bom no preço também No Brasil, os gaúchos são conhecidos como aqueles que sabem fazer carne, churrasco, não é? Não tem isso? Ou não? Tem, não tem? É, o gaúcho normalmente... O Brasil é conhecido como, tipo assim, os gaúchos fazem as melhores carnes Tem esse negócio, certo? Entendeu né? Aqui nos Estados Unidos é o Texas O Texas seria os gaúchos, os texanos é os gaúchos As melhores carnes, os negócios, os caras sabem um jeito diferentezinho de fazer a carne Enfim, vocês vão conhecer esse restaurante Tem um pão, mano E ele tem todos os Estados Unidos, a gente vai mostrar ele pra vocês Quanto que a gente vai pagar, quanto custa pra comer A estrutura dele, que ele é bem diferente, é bem legal, né mãe? É bem da hora, é bem dinâmico A galera lá dentro tem todo mundo tipo cowboy E vem com a gente que vocês vão gostar desse vídeo, tá bom? Ó, mas antes da gente dar sequência nesse vídeo Se você é novo, não está inscrito nesse canal, você tá perdendo tempo Porque aqui nós temos três vídeos por semana com ótimas dicas Pra você que deseja morar, estudar ou conhecer os Estados Unidos, tá bom? Então me dá essa chance, se inscreve aqui embaixo E ativa o sininho de notificação Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você disso Ah, me segue nas minhas redes sociais, o meu Instagram tá aqui embaixo Arroba lucas.oucastilho E a minha página no Facebook, no TikTok e no Twitter Você me encontra como? Lucão Luz Ah, abre essa atenção É que tá jeito de gente que eu tô gravando assim na frente Tô todo mundo olhando, né? Tá É assim, gente, então me segue lá nas minhas redes sociais Que a gente conversa um pouco melhor, tá bom? Aí, gente, esse é o restaurante Texas Roadhouse Ali é os Estados Unidos Tão contratando, ó Esse Now Highland aqui, é contratando Ó, a musiquinha texana, vou ter que tentar fazer alguma magiquinha depois Tocando música Mano, é um restaurante muito massa, vocês vão gostar Ó, olha a entrada dele aqui Ele é meio escuro Ele é meio escuro, tá cheio Vamos ver o que a gente arruma aqui Hoje, neste lugar Oi, there, good, good, table for trip Ok Vocês tem o Apple Pay aqui? Ok Ok Você tem 5 a 10 minutos, certo? 5 a 10 minutos Ok Bom, gente Não sei se vocês conseguiram ouvir aí Mas aí eu passei meu número de telefone pra ele Fiz um cadastrozinho básico E eles pediram de 5 a 10 minutos Segura a porta aí, mano Pediram de 5 a 10 minutos pra gente entrar Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui do Texas Gente, ó que da hora Onde a gente tá aqui É o que eu chamo sempre de mall Vocês vão chegar aqui sabendo tudo isso, velho De tanto que eu falo aqui no canal O mall é um shopping na sala aberta Tá vendo quantas lojas tem lá, ó? Deixa eu dar um zoom, ó Isso é uma loja Ali é outra Ali é outra Ali é outra A HAT ali, ó É tipo a Vivo daqui Na verdade a Vivo daqui é tipo a T-Mobile Minha mãe tá ali, ó A galera ali, ó Esperando pra entrar no restaurante Lá na frente a gente tem uma Target Já gravei vídeo lá Target, né? Isso aqui, ó Em volta do restaurante, tá vendo? E aqui, ó Olha lá, ó Nós temos um Dollar Tree logo ali Five Below Eu já mostrei todas essas lojas pra vocês Todas essas lojas pra vocês Ó Texas Roadhouse Cara É um dos melhores restaurantes que tem O pãozinho dos caras é muito bom Ele serve Sabe que nem o Outback tem aqueles pãozinhos de entrada? E... Então Tem aquele pãozinho, né? Aquele pão escuro e tal Você precisa comer outro pão daqui Mano Promete pra mim Que o dia que você estiver aqui Você vai vir nesse restaurante Aí você faz um Stories e marca Me marca Quero ver você aqui Quero saber que Eu te apresentei o melhor pão que existe Clima gostoso Verãozão Alegria E aí, mãe Você tá feliz porque nós estamos no verão? Ela sempre fala assim Você fica jogando um soro na minha cara do nada Não sei o que Igual eu fiz agora, né? É, tá só E aí Não, eu gosto Ixi Eu falo sempre que você prefere o frio do que o calor Não Eu prefiro mesmo Por quê? Porque quando você tá fora de casa ou dos lugares assim É muito quente E aí Uh, que calor me irrita Entendeu? Mas o frio demais também não é bom, né? Então é bom quando você tá dentro dos lugares Parece um tanque de guerra, mano Não parece? Olha isso aqui, gente Olha o naipe da carne deles aqui, ó Aqui tá dizendo quais são os tipos de carne, tá vendo? Tá vendo? Os caras são os melhores no quesito da carne, ó Tudo aqui é relacionado ao Texas, tá vendo? Toda a temática deles é texana, é, sabe? A vaida é muito legal Vocês vão gostar Ó, tô mostrando pra vocês aqui, ó Como que é o restaurante De forma bem panorâmica Ó Toda a estrutura Bem bonita Gente, olha isso aqui, ó Esse é o pão que eu falei pra vocês Que é Simplesmente Divino Eu juro pra vocês, né mãe? Hum, hum Só esse pão já vale a pena Às vezes a gente vem pra cá só por causa dele, né mãe? Ele grava um pouco Corta, corta o pãozinho pra nós julho Eu coloco esse negocinho em cima de todos Só esse aqui não tem É lógico que tem, tem ali, ó É que é tipo Ele coloca num negócio muito maravilhoso assim A gente parece isso que eu vou comer com churro mesmo Olha Olha aqui Olha aí Olha aí Olha isso E esse negócio é meio agridoce, né? Meio doce essa... Essa manteiguinha aqui, né? Tem uma manteiguinha, né? Em resumo É maravilhoso Sabe o que é melhor? É grátis Uma vez que eu venho aqui Eu peço um espalhador pra cá Porque eu nunca como É muito grande o prato individual É muito grande Então não dá pra comer tudo Mas o que eu faço? Com uma parte A parte que eu vou levar pra casa Eu peço uma boxzinha pra guardar E levo sempre uns pãezinhos também É de graça E é maravilhoso Gente, finalmente chegou nossos pratos Deixa eu mostrar, ó Aqui nós temos Eu tô achando... Eu tava com a minha mãe Não tá pequeno, mãe? Comparado às outras que a gente veio Mano, as outras que a gente veio Mano, as outras era tipo assim Um baita de um pratão Assim, tipo... Eu tô achando que tá pequeno, ó O que a gente veio de... De batata Mas tá bom Tá bom Só pra... É mais um comentário nosso Porque a gente tá sentindo essa diferença Agora Nossa, tá focando aqui não Bom, vamos lá Aqui nós temos Uma batata Com queijo e bacon Aqui nós temos Hum... Como é que chama isso aqui? Costela Como é que chama isso aqui? Gente, não é... Ai... Quente Uma costela com barbecue Tipo aquela da Outback E aqui, picanha Tá? Minha mãe tem uma carne ali Que eu não sei o que aqui Eu acho que é tipo contra filé Com arroz E batata também E a gente já vai falar Quanto que a gente pagou por isso aqui, né? E o pãozinho Mano, eu vou levar esse pão pra casa Ele é muito bom, cara É muito bom, gente Nós vamos aproveitar aqui Eu já volto pra falar O quanto que a gente pagou por isso aqui E vocês vão ficar impressionados, tá? Lembrando, é uma delícia, né mãe? Muito bom A carne é de qualidade Olha ali, gente Olha como que eles cantam a Parabéns aqui Olha, o cara tá no cavalinho, ó Ah, é uma menina Gente, eu tô com a boca suja? Não? Então Vocês viram como que o pessoal faz? Aqui Tipo assim Eles cantam Parabéns no estilo texano Aí eles trazem Eu ia fazer isso com a minha mãe Mas eu falei Não vou fazer ela passar por isso no vídeo, né mãe? Ou vou Eles trazem um cavalinho de madeira pra você Quando é seu aniversário Você senta no cavalinho Igual a menina fez ali E aí tipo Eles fazem esse negócio aí Contam T3 E aí ele fala assim Vamos dar Tipo assim Um pouco do nosso amor Tipo assim Pra pessoa, né? E aí ele conta 1, 2, 3 E todo mundo faz Que nem Que nem cowboy Que faz Mesma coisa Da hora, né cara? Eu quero ir no Texas Eu tenho vontade de ir no Texas conhecer Eu vou fazer isso, gente Eu vou fazer Se você quer conhecer o Texas Junto com o Lucão Comenta aqui embaixo Que eu vou pegar um avião E vou viajar até o Texas Pra mostrar pra vocês Vou descobrir um monte de coisa lá E nós vamos descobrir juntos, né? Porque eu não sei muita coisa Então eu vou pesquisar pra saber A mamãe usando a mala Ô mãe, fala o que a gente fez aqui agora A gente pediu um pãozinho Esse pão, gente Não é pra levar assim, tá ligado? Mas o cara foi Juntei aqui o resto de comida Mas o cara fez na camaradagem Ele trouxe até o negócio assim, ó A margarinhazinha Mano, esse foi um dos melhores caras Que já atendeu a gente rápido, né? É, mãe? Muito simpático Não é porque ele deu pão, não Mas ele dá pra levar Não, mas ele foi de boa É, é Ele foi muito da hora Eu falei assim pra ele assim, ó É, é Eu falei assim Eu falei assim pra ele Cara, esse pão é muito gostoso Quanto que é pra mim comprar Quanto que é pra mim comprar? Eu sei que eles não vendem esse pão É só de entrada Aí ele falou assim Você quer um? Aí eu falei Ah, eu queria um Depois que eu tava pedindo a conta Já, né? Aí ele falou assim Vou te dar dois Aí eu falei assim You are the best Quer dizer, tipo assim Você é o melhor Aí ele deu risada e foi buscar o pão pra mim Que emoção Esse pão é muito gostoso Véi, por favor Quando você estiver comendo esse pão aqui Você me marca no Instagram O dia que você estiver aqui Coma e leva pra nós Coma e leva pra nós Ótima dica, mãe Muito bom Gente, vamos lá O prato da minha mãe Deu 23 dólares Tá? É 2,99 refri Só que é a vontade É refil, tá ligado? Então você bebe o quanto você quiser Por 2,99 O prato foi 23 O combo, né? A carne e tudo O meu prato foi 21,99 Mais 2,99 do refri O valor total é 52,94 E aí tem o tax Que é o imposto Né? O imposto a gente sabe exatamente Quanto que a gente tá pagando Sobre o valor da conta, tá ligado? 3 dólares e 71 centavos Ao todo Deu 56,65 Se a gente fosse dar 10% de tip Seria 5 dólares e 60 centavos Se a gente fosse dar 20% do tip Daria 11 dólares e 20 centavos Mas Mas O cara atendeu muito bem a gente, né mãe? Sim E a gente vai dar 20% pra ele, né? 20 dólares de tip Estamos saindo aqui agora Mostrando aqui O restaurante mais uma vez pra vocês Olha O restaurante O restaurante O Texano Olha que tem bastante gente Estou esperando Obrigada Todo mundo Obrigada 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 Deixa aqui Ele ficou mais feliz com o tip Só que eu dei mais A cara da minha mãe Segura aqui Segura aqui Segura aqui Segura aqui Não dá mais não Combinado não sai cá Deixa Vamos vindo Vamos vindo pra cá Brincadeira Ele merece Não É que na hora de colocar lá o tip Eu fiquei olhando lá assim Aí eu falei assim Vem O cara foi tão gente boa, né? Leva ele pra casa Eu queria ter dado mais Só que como eu não tinha falado com você E eu também não ia bancar tudo E a gente já tá dando um bom tip Sim O tip, gente Normalmente Você pode dar, obviamente É livre Mas assim Coerente é de 15 a 20% ali O valor da comanda Então assim A gente deu praticamente 50% Do valor da nossa comanda Yes Não tô falando isso pra me engrandecer Até porque O que que é? 25 dólares Acabou que eu dei 25 dólares Tipo arredondei pra 80 É isso Mas cara Toda vez que você puder Dar um tip legal Dar um tip Essa galera que tá assim Que é garçom Eles Mas o salário deles É baseado no tip Né? É formado no tip Por isso que tem tanta Essa cultura aqui É... Eles ganham tipo Papo de 5 dólares a hora Mais tips Entendeu? Então Seja generoso Principalmente Se o... Se a pessoa que tiver te atendendo For muito solícita Porque o tip também Ele é baseado no atendimento Então atendimento ruim Tip ruim Infelizmente cara É... É assim que funciona É assim que o mundo roda Tá ligado? Você não vai dar Um tip que Vai pesar na sua mão Se o cara te tratou Que nem um cavalo Entendeu? Então O cara tratou a gente super bem Né mãe? Foi super solícito Deu o pão pra gente Então eu falei assim Vou dar um tip legal Dois pães pra nós Deu dois pães pra gente E o cara ficou muito feliz Ele falou assim Thank you bro Thank you Quando eu marquei lá Tipo assim Redondei pra 80 dólares Eu só falei pra ele assim Só arredondei pra 80 dólares E faz as contas aí Que aí tipo Daria 23 anos quebrado Aí ele Thank you bro Thank you Porque tipo assim Aprecio muito isso que você fez Aí você vê que o cara ficou feliz Aí você fica feliz também E valeu a pena Mas coloca o cheiro pra ele também Porque você aprecia também O que ele fez Tratou a gente bem Olha a diferença do tempo Da hora que a gente entrou Para a hora que a gente tá saindo Agora tá bom pra ficar aqui Agora 7h23 ó 7h23 Gente E aí Você gostou mãe? Gostou? Você não tem nada no calendário Poxa Alex tá falando comigo aqui Alex não Bom O que que o povo tem que fazer no vídeo? Dar like Curtir Compartilhar Comentar Faça de tudo Se inscrever no canal Se inscreve no canal Gente Dá uma manhosa Ó Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram desse vídeo Eu preciso saber Se você tá assistindo esse vídeo Se você gostou Eu preciso Você sabe Se você também não gostou Se inscreve aí Lucão Eu não curto muito esse estilo de vídeo não Porque aí eu não faço mais Ou faço com menos frequência Ou se você gostou muito Eu vou caçando restaurante doido aqui Os lugares legais Para apresentar para vocês Principalmente quando vocês estiverem aqui Eu acho que o valor que a gente pagou É um valor bem razoável Não é muito caro Acabou que saiu 40 dólares para cada um Comemos muito bem Estou levando para casa Fui muito bem atendido Comi num restaurante que eu amo Cara Quem dera se no Brasil Eu pudesse comer num restaurante Nesse nível Com o equivalente a Vai Três horas de trabalho Mais ou menos Esses 40 dólares É o que mais ou menos A galera que tá aqui ganha né Então é muito legal Muito divertido Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Tchau Tchau